Jornal Correio do Sul TV, oferecimento Paiol Moda Country, Pesadão Auto Elétrica e Acessórios, Recanto Ouro Verde, T Produções, Rodeio e Companhia e Voo Telecom. Alô, amigo internauta, começa agora mais uma edição do nosso Jornal Correio do Sul TV e você vai conferir a partir de agora como foi a 46ª Conferência do Ano Rotário 2022-23 lá em Corumbá. Superintendente de Cultura aqui de Naviraí fala sobre as ações de sua pasta, como Naviraí Movimento, Festival de Música e Feijonave. Rotarando agradece parceiros do projeto Aluno Nota 10 e DOF continua realizando grandes apreensões de drogas na região de fronteira. Tudo isso rapidinho depois desse comercial. Alô, amigo caminhoneiro! Você sabia que em Naviraí você encontra a mais completa loja e oficina, onde você encontra tudo para o seu caminhão? Estou falando da Pesadão Auto Peças e Acessórios! Você encontra baterias das melhores marcas, para-lamas para vários modelos de carretas, climatizador, caixa para cozinha, geladeira para o seu conforto, faróis de LED, palhetas, motor de partida, filtro de ar, ponteiras para escape e ainda serviço na parte elétrica com profissionais qualificados. Na compra de antena de radiocomunicação da Estelbras, você ganha um brinde! No último final de semana, dia 18 a 21, nossa equipe esteve lá no município de Corumbá, onde aconteceu a conferência do Rotary, Distrito 4470. A governadora do distrito falou com a nossa reportagem, lembrando que todas as matérias feitas lá em Corumbá é uma parceria com o nosso colega Amarildo Rich. Veja! Nós estamos finalizando a 46ª conferência distrital do Rotary Internacional aqui na cidade de Corumbá e ao meu lado a governadora Miriam Fibuá, ela que durante esse ano coordenou todas as atividades do distrito. Governadora, feliz com o resultado do seu trabalho? Eu estou muito, muito feliz. E já vou dizer o que eu disse hoje na finalização da 3ª plenária, no final desta manhã. Hoje eu entendo por que que dizem governador sempre governador. É porque este ano o Rotário, na nossa vida como rotariano, ele jamais vai ser esquecido. Então é um momento que eu dedico o melhor que o distrito possa fazer para todos os rotarianos. Todas as metas foram alcançadas? Eu não digo todas, mas muitas sim foram alcançadas e acredito que muitas estejam em andamento. E a gente sabe que as coisas são assim, dias melhores, alguns dias não tão bons, mas o importante é a gente ter meta, se sentir engajado e acreditar acima de tudo. Governadora, uma mensagem para os rotarianos que estão acompanhando esse momento aqui, que prestigiaram a sua governadoria. Eu agradeci hoje de manhã e agradeço novamente todos os clubes, que os clubes são a casa de vocês, todos os clubes que abriram as portas para mim como uma rotariana. E eu pude entrar, eu pude conhecê-los um pouco melhor, eu pude abraçar, eu pude motivar e pude também levar uma mensagem institucional do que verdadeiramente é o nosso Rotary. Amarildo Rit para o Jornal Correio do Sul. Esse é o Agnaldo, ele é mototaxista. Todo dia ele roda mais de 150 quilômetros por 12 horas pela cidade inteira. Todo cuidado é pouco. E é por isso que ele escolhe sempre a segurança. Não é, Agnaldo? Por mim e por todos. No trânsito, escolha a vida. Maio Amarelo. Com iniciativa DETRAN-MS. Representante do Rotary Internacional esteve prestigiando a conferência lá em Corumbá. Ele também falou com a nossa equipe. Gerso Gonçalves, representante da Presidente de Rotary Internacional aqui em Corumbá, participando dessa conferência e sendo representante da Presidente de Rotary Internacional, eu imagino que seja uma grande responsabilidade trazer a mensagem dela para os votarianos do Estado de Mato Grosso do Sul com a sua boa oratória e foi um sucesso as suas palestras. Olha, de fato, primeiro é um privilégio muito grande receber esse convite da Presidente. E, em segundo lugar, é uma responsabilidade muito grande porque você está representando a pessoa que ocupa a posição maior, máxima em Rotary Internacional. E os representantes, quando são escolhidos, eles recebem essa missão, de fato, de ser o presidente presente na conferência. E uma coisa interessante é que a conferência, ela não se realiza se não estiver presente um representante do Rotary Internacional, no caso da Presidente. Companheiro Gerso, qual a sua variação da 46ª conferência aqui? O que o senhor ouviu aqui em Corumbá que lhe agradou? Olha, eu saio daqui impressionado. Esse é um distrito que tem uma tradição muito grande. É um distrito que eu chamo de Maduro. Sabe o que está fazendo. Tem um quadro associativo bastante significativo. E nessa conferência nós tivemos aqui uma multiplicidade de assuntos, um programa equilibrado. E eu saio daqui com essa impressão, dessa realidade no Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo e também é um distrito internacional que nós temos parte do Paraguai aqui. Os Rotarianos do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraguai, têm muito a oferecer às suas comunidades. Perfeitamente, perfeitamente. O Rotary numa comunidade é como um farol. É um ponto de referência. Eu, quando era governador lá no Paraná, certa vez chegou um prefeito de uma cidade e me pediu, governador, por favor, funde um Rotary Club na minha cidade. E eu perguntei, mas por que o senhor deseja um Rotary Club? Ele disse assim, se eu não tiver um Rotary Club, a minha cidade não tem status. Então, é uma coisa impressionante essa marca, essa grife, porque o Rotary é uma grife. E quando eu ostento esse distintivo na minha lapela, eu estou recebendo um atestado de boa conduta na comunidade. E o clube recebe também esse atestado porque ele está servindo aquela comunidade. Muito obrigado, companheiro Gerson, pelas sábias palavras aqui. Muito obrigado pela atenção e eu desejo o melhor de vocês. Continue informando, tá bem? Perfeito. Amarildo Ritchie para o Jornal Correio do Sul TV. Música Música Presidente do Rotary lá de Maracajú E o coordenador da grande festa da linguiça Falaram sobre o evento e também das ações realizadas Com a renda da festa lá em Maracajú Veja E ao meu lado aqui o Alexander e o Paulo Eles são do Rotary Clube de Maracajú Que se tornou uma cidade conhecida no Mato Grosso do Sul e até no Brasil Por uma das festas mais tradicionais que acontece no Mato Grosso do Sul A festa da linguiça E eles estão aqui hoje no final dessa conferência Já comemorando a vitória alcançada na sua gestão Alexander, feliz com o resultado da sua gestão Frente ao Rotary Clube de Maracajú E na governadoria da governadora Miriam Olá a todos Eu estou muito feliz Não tem palavras para expressar como é liderar líderes Liderar líderes como é o caso de você ser presidente de Rotary É algo, uma experiência diferenciada E estar aqui na conferência Aqui em Corumbá Fechando com chave de ouro É palavras que faltam para nós Dizer assim É muito bom Servir ao próximo Dar de si antes de pensar em si É tudo o que existe para nós Não tem um rotariano que não pensar dessa forma não é rotariano Alexander, terminando a gestão com a sensação de dever cumprido? Perfeito A gente teve aí um ano Claro que ainda falta um mês para encerrar todas as atividades Mas até agora o que se foi proposto Aumento de quadro social Aumento de empresa cidadã Tudo que a gente pôde fazer pelo Rotary Pela comunidade maracajuense E comunidade onde está o Rotary Foi cumprido, graças a Deus Alexander, ao seu lado aqui o Paulo Que eu gostaria que ele se aproximasse E falasse um pouco do trabalho realizado pelo Rotary de Maracajú Especialmente a festa da linguiça Que fez com que o Rotary de Maracajú E a cidade de Maracajú Se tornasse conhecida em todo o estado de Mato Grosso do Sul Por uma iguaria Que é peculiar somente naquela festa É Marildo Nós terminamos agora a 27ª festa da linguiça de Maracajú Graças a Deus Tivemos um resultado positivo Tivemos recorde em tudo Em toda situação fomos recorde Então nós temos assim um resultado Agora meio parcial Mas que já temos um, dois, duas entidades Que vão merecer o nosso, fruto do nosso trabalho Nós estamos doando uma ambulância de UTI móvel Para o Hospital Público de Maracajú E mais um veículo onde transportar Transportar-se-ão os idosos para Campo Grande Uma necessidade urgente, urgentíssima Então são valores que significam muito Para essas entidades Diminuindo o gasto do poder público Isso nos traz muita satisfação e muito orgulho De nossos companheiros rotarianos Principalmente do meu presidente Que atendeu a esse nosso chamado E o nosso pedido E foi estar sendo realizado Você tem coordenado essas festas Há muitos anos Sempre que convocado Tem atendido o presidente do ano rotário E fez com que essa festa se tornasse Esse ícone Na cidade de Maracajú e no estado de Mato Grosso do Sul É Marildo Eu não pude recusar o convite do meu presidente Porque ele já me convidou Há quase um ano antes da festa Então essa aqui é a sexta festa que eu organizo E realmente foi superado em todos os quesitos necessários Para que a festa tivesse sucesso Muito obrigado companheiro Paulo Companheiro Alexander Amarildo Rist Para o jornal Correio do Sul TV Conectar o mundo a você Isso é bem fácil de acontecer A melhor internet a gente tem para você Internet voa, internet da melhor maneira Em casa do trabalho, tablet ou computador Internet voa, internet que já conquistou Internet voa, internet voa, internet voa Onde a conexão acontece Internet voa, ligue agora 34617154 Ou mande um WhatsApp para 996061645 Governador do Distrito 4470 no ano rotário 2019 e 2020 Destacou a importância da conferência e é claro elogiou a organização Veja Ao meu lado Antônio Cabaleiro Ele que é do Paraguai, já foi governador do Distrito 4470 E nós estamos nesse momento festivo aqui Já comemorando o resultado dessa linda conferência Qual a sua avaliação? Boa noite a todos A verdade é que é uma maravilhosa conferência aqui em Corumbá Na Veira do Rio Um reencuentro com os amigos do Rotary Com autoridades rotárias Excelentes palestras E um convívio de companheirismo Extraordinário Que motiva a gente para poder seguir fazendo o bem para as pessoas Para a comunidade E realmente estamos muito, muito felizes de poder participar Ser partícipe desta celebração Que é a conferência distrital aqui em Corumbá A governadoria, ela tem um ano de duração E a sua governadoria foi exatamente numa época de pandemia Onde a gente não podia ter esse contato físico Como está acontecendo hoje aqui em Corumbá No berço do Pantanal E isso é muito bom, né governador? Sim, lastimosamente nós tivemos o surto do Covid E um mês antes tivemos que fazer uma mudança radical Virar a uma conferência por via Zoom Uma conferência virtual A primeira conferência virtual no distrito Mas ainda assim tivemos a emoção de convivir com os companheiros A través do Zoom E compartilhar com eles todas as alegrias E a todos os éxitos que cada companheiro, presidente, cada clube Conseguiu durante o seu ano rotário Apesar dessas limitações da pandemia Muito obrigado governador Antônio Cavaleiro Muito obrigado a você, a todos Um abraço, um abraço forte, forte a todos Amarildo Reite para o Jornal Correio do Sul TV Atenção na Viraí Região A CEA Casa dos EPIs chegou para zerar os acidentes de trabalho É especializada em equipamentos de segurança Oferecendo todos os tipos de equipamentos individuais e coletivos Além de higienização e sinalização Tudo para que a sua empresa tenha produtividade e rendimentos sem acidentes Kits de primeiros socorros Botas e botinas Luvas Aventais Máscaras Capacetes Óculos Caneleiros para colheitas e plantios Repelentes e protetores solares Capas de chuva Além de todo equipamento para a área de vivência CEA Casa dos EPIs Avenida Melha Fucuda 255 Sala A No centro de Naviraí Telefones 34617284 Ou 99925 0269 O futuro governador do distrito Para o ano rotário 2023-2024 Parabenizou a atual governadoria E também A organização da conferência Lembrando que esse material Lá em Maracajú Tivemos uma parceria com o nosso grande colega Amarildo Rich Veja Paulo César Branquinho Ao meu lado No final da conferência distrital Do Rotary Internacional Na cidade de Curumbá E Qual o balanço que você faz Desta conferência, Branquinho? Amarildo A conferência, né? A conferência do Rotary É o coroamento De uma administração E E aqui Exatamente Esse espírito Sentido Que nós estamos vendo Hoje aqui O coroamento Da gestão Da governadora Miriam Que junto com todos Os companheiros do distrito Foi excelente, né? E o brilho da conferência Reflete isso Tanto é que o prestígio A vinda de Rotarianos De todo o estado De Mato Grosso do Sul Paraguai e São Paulo Demonstra isso Não, com certeza Casa cheia Né? É Foi falado aqui ontem Né? Que durante todo o ano Ela plantou E agora é o momento de colheita Né? E colheita farta, hein? Com certeza Você vai assumir A governadoria do Rotary A partir do dia Primeiro de julho Já está preparado? Tudo preparado Para a sua governadoria? Amarilda Eu nasci preparado Tá? Esse é o bordão Que nós temos usado Aí Porque realmente É um projeto De longa data Né? Nós vimos nos preparando Há bastante tempo E Eu fico muito contente Pela continuidade Que está se dando No distrito É O apoio De todos os companheiros Então isso me deixa Muito tranquilo Para dar Uma continuidade No trabalho desenvolvido Pelo distrito Com o apoio De todos os companheiros Muito obrigado Branquinho E sucesso Na sua governadoria Eu é que agradeço E Conto com o apoio De todos os companheiros Beleza? Beleza Amarildo Rit Para o Jornal Correio do Sul Vai fazer uma festa Casamento Aniversário Com fraternização Ou reunião De negócios Conhecem na Viraí Chacra de Recreio Ouro Verde Amplo estacionamento Som ambiente Mesas Cadeiras Banheiros Masculino e feminino Mesa de bilhar Uma moderna piscina Com cascata Parque infantil Churrasqueiras Fogão Geladeira E freezer Tudo isso Para que seu evento Seja um sucesso Chacra de Recreio Ouro Verde Fica na Avenida Amélia Fucuda Próximo ao Parque De Exposição Telefone para reservas É o 679-9923-1312 Chacra de Recreio Ouro Verde Quem conhece Jamais esquece E mudando um pouco De assunto Esta semana A Superintendência De Cultura Aqui de Naviraí Recebeu a nossa equipe E destacou As ações De sua pasta Ela frisou a importância Do projeto Naviraí Em Movimento Veja Bom, nós estamos aqui Para falar um pouquinho Sobre o Naviraí Em Movimento Que aconteceu Neste final de semana Lá no bairro BNH Velho É um projeto Que visa Fazer com que Que a administração Esteja mais próxima A população Levando lazer Levando bastante informação Levando alguns atendimentos Na área da saúde Enfim Foi um programa Muito bacana Muito legal Que aconteceu agora Neste sábado Lá no BNH Velho Esse projeto É um projeto Um programa de governo É um programa Da nossa prefeita Raisa Matos Juntamente com toda A administração Para que A gente consiga Estar mais próxima A população E ele já acontece Desde o início Da gestão da Raisa Ela já vem passando Por vários bairros Aqui da nosso município Inclusive na Viraí Movimento A gente tem Uma outra edição Agora em julho Que ocorre Eu não ainda sei Qual o bairro Que vai ser contemplado Mas o bairro Que for Vai estar esperando Com muita ansiedade Porque é muito bacana Realmente É um programa Que leva Alegria A lazer Para que toda A família participe Telma Minari Também falou Sobre o Festival De Música E a Feijunave Que acontecerá Em breve Aqui no nosso município Veja Bom, nós estamos aí A todo vapor Com as primeiras Com a organização Para a nossa Feijunave Que é a nossa festa Que já vem aí Celebrando É o nosso calendário É uma das maiores festas Na nossa região E ela vem esse ano aí Com tudo Inclusive Sexta-feira agora Dia 26 Acontece as seletivas Para o nosso festival Olha Realmente assim Em nome da nossa Gerente de educação A nossa Tati Que juntamente Sentou com a nossa prefeita E deu uma incrementada Na questão da premiação Para o festival Nós tivemos mais de 80 inscritos Entre as categorias Kits Sertanejo E Popular Quer dizer Acontece a seletiva Agora na sexta-feira A partir das 19 horas Você é nosso convidado Leve a família Leve a torcida Porque vai ser muito bacana Além do festival Tira Gosto Que já tem lá No Mercadão Você vai ouvir uma boa música Vai poder torcer Pelo seu candidato E tomar um choppinho gelado Comer aquele Tira Gosto Que o Mercadão vai estar lá Todo mundo preparando Com muito carinho Com muito amor Para você Bom, e a Feijonave Ela vem com as tradicionais Barracas típicas A gente vai ter aí Todas as entidades Que já participam Como o Routor E já muitas Todas as entidades Que compõem aí As escolas Vão estar com as barracas Oferecendo muita comida Boa para você A dança Vamos ter a quadrilha Vamos ter aí Uma apresentação dos idosos Também Levando uma dança típica E um grande show Que é o governo do estado Através Uma promoção da cultura Nosso governador Nos cedeu aí Gentilmente O grupo tradição Que vem No sábado Assim Fazer a festa Mesmo Na nossa Feijonave Então Muita atração Vai ter o programa O programa Ciranda em Arte Que vai estar apresentando Que é um projeto Da própria cultura De Ina Viraí Então vai estar fazendo Apresentações A banda Tom Jobim Também vai abrir Esse evento A gente vai ter muita coisa boa São três dias de festa Vão ser sexta Sábado E domingo Com bastante atração Para que você Leve a sua família Vai ter parquinho De diversão também O parquinho dos infláveis E ó Estamos aguardando você No fim de semana O rotariano Responsável E coordenador Pelo projeto Aluno Nata 10 Falou com a nossa reportagem Ele destacou A importância Desta ação E fez seus agradecimentos Em especial Aos parceiros E companheiros De clube Veja Quem acompanha O jornal Correio do Sul Vai ficar sabendo agora A respeito De um projeto Muito bacana Realizado pelo Rotary Clube De Naviraí E é o projeto Nota 10 Como que funcionou? Bom Essa é a Décima sexta Edição Do aluno Nota 10 Que o Rotary Clube De Naviraí Realiza Eu venho aqui Agradecer A todos os parceiros Que colaboraram Com esse projeto A todos os Companheiros Envolvidos Também Nesse projeto Agradecer A Prefeitura Municipal Que através Da Secretaria De Educação Foi uma interessante Parceria Que a gente firmou Não somente Nesse projeto Mas em todos Os projetos Que a gente As edições anteriores Que a gente realizou Então E agradecer Também Aos apoiadores Desse projeto Porque Como todo mundo Pôde constatar Foi um sucesso Juntamente Com O aniversário Dos 40 anos Do clube E também Celebrado Nesse mesmo evento Agradecer A todos Os alunos Os pais De alunos Os professores Os diretores Que estiveram Ao longo Desse ano 2022 Na educação Desses alunos Para que chegassem A um Aproveitamento Acadêmico Máximo E nós Aqui Hoje Estamos apenas Condecorando Esse desenvolvimento Dos alunos Que é de Fundamental Importância Para a nossa Educação Educação Não somente Aqui do município De Naviraí Mas é servido Como um exemplo Para o nosso distrito Para o rôter Internacional Sempre buscar Constatar Esses elementos Que venham Buscando aí A excelência Dentro da educação E os alunos Atingidos São de Escolas Públicas Privadas Os alunos Atingidos São de Escolas Públicas Municipais São Os melhores Alunos Dos quintos Anos De todas As escolas Municipais Parabéns Parabéns Pelo Trabalho Realizado Incentivando Os alunos A melhorar Cada vez Mais A sua vida Escolar E acadêmica Obrigado Obrigado Quero agradecer Aqui a todos Os companheiros Da comissão Que se envolveram Incessantemente Para desenvolver Essa décima Sexta edição Do projeto Aluno Nota 10 Aqui no Routro e Clube Na Viraí Muito obrigado Paulo Amarildo Rit Para o Jornal Correio do Sul TV Che Mosquito Da dengue De novo Che Mas que barbaridade Só de mosquiteiro Para aguentar É verdade Para terminar De vez Com essa epidemia Cada um Tem que fazer A sua parte Cuidar esse negócio De água parada Em pneu E vaso E não mate Para deixar parada É verdade Caixa d'água Descoberta Piscina Mal cuidada Olha aqui A prevenção Da dengue É de responsabilidade De todos nós É verdade Che Vamos ter cuidado Com esse negócio Para acabar De vez Com a dengue Só um minutinho Mas ah Vou perder Para mosquito Vou empatar Com quem Apoio Anipe Associação Naviraiense De imprensa Profissional Jornal Correio do Sul TV E Che Produções Amigo Internauta Encerramos Por aqui Convidando Você sempre A estar Com a gente No Youtube Inscreva-se Está aí embaixo Aqui no nosso Rodapé Youtube Correio do Sul TV E também Compartilhe No Facebook Aí na tela Também você está vendo O nosso endereço No Facebook E agora E agora A grande novidade Que é o Instagram Antes de encerrar Agradecer O nosso grande Parceiro Amarildo Risch Que foi o nosso Grande parceiro Lá No evento Em Corumbá Mais uma vez Agradecer E parabenizar Ao pessoal Que organizou A conferência Do Rotary Lá em Corumbá Temos encontro Marcado Na próxima Quarta-feira Trazendo Para você Informações Tena Viraí E da nossa Região Um abraço E até lá Jornal Correio do Sul TV Oferecimento Paiol Moda Country Pesadão Auto Elétrica E Acessórios Recanto Ouro Verde T Produções Rodeio e Companhia E Voo Telecom